Aí rapaziada, salve, salve, Nego Drama MC, sexta-feira agora vai rolar no Espaço São Jorge, é o Rap e é o Funk, vai tá de verdade. Batalha de MCs, eu, Fael, Johnny Doug, show do Chris, tá ligado? O mano que tá colando lá de BH, vai ter também, DJ Rogerinho, cria lá do Queiroz, tamo junto, T-T-T-P, brota no Espaço.